o salve rapaziada de boa pra quem não conhece ainda da futz hoje passando aí para possar semifinal sobre 14 aí espero que vocês gostem quiser trocar ideia comigo pode me chamar no whatsapp beleza acompanha os próximos vídeos tá da hora campeonato aí e é nós estamos juntos fui eu espero que vocês se divirtam certo nada de confusão meu xingou levanta dá risada e vai pra cima o que vale é gol certo aqui vocês sabem que eu não permito que vocês trazem os demais com falta de respeito e eu não quero que isso aconteça se fizeram com a gente morreu já passou vamos jogar bola aqui vocês não querem jogar bola vocês não querem uma vaga pra final então só joguem bola se a torcida tá cheando torcida você sabe que torcida é chata gente se viu alguém cheando chega e a gente fala não espera acabar jogo pra falar chega e já fala pra gente tomar as providências vocês não tem que se intrometer em nada vocês só tem a obrigação de jogar bola nós dois aqui sim temos a obrigação de sentar lá e conversar vocês são todos menores nós estamos responsáveis por vocês tá então o que vocês tem que fazer é se divertir se divirtam faz gol comemora vai pro final meu é só isso que eu preciso de vocês tá vocês são marmanjos mas vocês têm a mentalidade de criança vocês são marmanjos mas isso ninguém lá fora vê quem tá com vocês conhece vocês quem tá com vocês conhece cada rostinho de bebê que vocês têm vocês só tem tamanho só isso mas mostra o que vocês tem que aí ó bola no pé e bola na rede fechou façam todos um bom jogo se divirtam sejam parceiros abracem quando fizer bolo vibrem quando tirar uma bola tá é a hora de vocês tirar o nervosismo gritando vibrando é é esse é o momento que vocês eles conseguem tirar o nervosismo que tem dentro de vocês aqui ninguém tá tendo nenhuma cobrança com vocês nenhum desde lá do início vocês sabiam que esse campeonato era mais pra vocês se sentirem motivados porque alguns aqui só estavam treinando certo então assim campeonato é justamente pra isso se divertirem tá com responsabilidade claro aqui ninguém quer sair aqui todo mundo quer sair com a partida uns três pontos é calma aí calma aí calma aí senta aí senta aí senta aí é rapaziada a gente chegou na semifinal todo mundo queria chegar entendeu então quero que vocês jogam com vontade tipo se um exemplo você tá errando um exemplo que ela falou com você não é questão que ele quer tipo a não sei se você vai ficar brigando tipo a pessoa vamo orientar vamo conversar na quadra adianta jogar ficar quieto entendeu vamo jogar com vontade deve achitar vamo chutar focado o tempo inteiro prestar atenção sem errar sem vacilo vocês vão ser tipo o primeiro finalista sub-14 nunca cheguei na final com sub-14 só fomos campeão que sub-16 em Suzano só sei não só o clube cá dos outros não ganhou nenhum título ainda vamo aí vamos aí vamo aí nem jaca alguém quer falar alguma coisa aí estamos fazendo isso ai entendeu vamo jogar man aqui nós estávamos um elenco bom futebol bom vamo Barra pra cima caralho vamo bora ganhar essa porra bora vamo Vamos dar vida, porque ele tá torcendo por nós lá fora, pela Jaque e pelo Renan, que tá treinando nós aí direto, caralho. Vamos dar vida, pô. Bora ganha isso, caralho. Vamos, 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 vamos. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Um, dois, três. Pai nosso, Senhor do céu, santos e caros, seja em vosso nome, venha a vossa, vosso medo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos doi, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdamos naqueles que nos perdidos. Pai nosso, Senhor do céu, mãe, pai, irmão, amém. Amor! E aí, vou começar Pedrão, Bebezão, Hugo e faça salto. E aí, vou começar Pedrão, Bebezão, Hugo e faça salto. E aí, vou começar Pedrão, Hugo e faça salto. E aí, vou começar Pedrão, Hugo e faça salto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?